Olá a todos, é para vos dizer que o nosso espetáculo da geração Facebook abriu mais uma sessão no dia 19 de janeiro em Sesimbra, por isso atenção Sesimbra, Cineteatro João Mota, dia 19 de janeiro às 21h30. É um espetáculo para toda a família, muito para jovens também, adolescentes, crianças, para as pessoas mais velhas, é para todas as idades mesmo. Apareçam, geração Facebook, os bilhetes já estão à venda nos locais habituais, na Ticketline, procurem-nos, geração Facebook. Até lá!